Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santo, divina vontade ainda na minha vontade, minha mãe celestial, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoe para que todas as minhas reações possam ser feitas diante dos nossos olhares paternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação das 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, oração antes de cada hora. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrada na Tua presença divina, suprico ao Teu amorosíssimo coração, que me admita a dolorosíssima meditação das 24 horas da Tua paixão, durante as quais por nosso amor tanto sofrestes, no Teu corpo adorável e na Tua alma santíssima, até a morte e morte de cruz. Ajuda-me e dá-me graça, amor, profunda conversão e compreensão dos Teus sofrimentos, enquanto agora eu medito, a hora décima quarta. E por aquelas horas que não posso meditar, ofereço-Te a vontade e o desejo que tenho de as meditar, em todas as horas que sou obrigada a aplicar-me aos meus deveres ou a dormir. Ó misericordiosíssimo Senhor, aceita a minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos, como se realmente e santamente fizesse, quanto eu desejaria praticar. Entretanto dou-te graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo e para Te agradar ainda mais, tomo os Teus pensamentos, a Tua língua, o Teu coração e com eles pretendo rezar-me, fundindo-me inteiramente na Tua vontade e no Teu amor e estendendo o braço para Te abraçar, apoio a minha cabeça no Teu coração e começo. Décima quarta hora, das seis às sete da manhã. Jesus de novo na presença de Caifás, que confirma a coordenação da morte e o envia a Pilatos. Depois voltei a mim e era a hora de quando o meu amado Jesus saía da prisão e era levado de novo à presença de Caifás e eu procurei acompanhá-lo neste mistério e Jesus disse-me, Minha filha, quando fui apresentado a Caifás, era pleno dia. O amor que eu tinha pelas criaturas era tanto que neste último dia vinha a presença do pontífice, todo deformado, chagado, para receber a condenação à morte e eu converti essas penas em dias eternos e com os eles rodeava cada criatura, a fim de que afastando-lhe as trevas, cada uma encontra-se a luz necessária para se salvar e à sua disposição a minha condenação à morte, para encontrar nela a vida. Ó meu sofredor, ó meu Jesus sofredor, já saístes da prisão, estás sem força e vacilos a cada passo que dás, quero colocar-me ao teu lado para te amparar quando vir que estás para cair. Mas vejo que os soldados te levam à presença de Caifás e tu, ó meu Jesus, reapareces no meio deles como o sol e ainda que desfigurado de fundes luz por toda a morte. vejo que Caifás rejubila de alegria ao ver-te tão maltratado, com os reflexos da tua luz, fica ainda mais cego e no seu furor pergunta-te de novo, então tu és verdadeiramente o filho de Deus? E tu, meu amor, com uma majestade suprema, com teu jeito de falar e com a tua palavra suave e comovente, capaz de arrebatar os corações, responde, sim, eu sou o verdadeiro filho de Deus. E os teus inimigos, apesar de sentirem neles a força enorme da tua palavra, sufocando tudo sem querer saber de mais nada. E a uma só voz gritam, é réu de morte, é réu de morte. Caifás confirma a sentença de morte e envia-te a Pilatos. E tu, meu Jesus condenado, aceitas esta sentença com tanto amor e resignação e quase que arrancando a um inimigo, mantive-se, reparas todos os pecados feitos deliberadamente e com grande malícia e por aqueles que, em vez de se afligirem pelo mal que fizeram, se alegram e exultam pelo próprio pecado. E isso leva-os a cegueira e a sufocar até mesmo a mais pequena luz da graça. Jesus, minha vida, as tuas reparações e orações ecoam no meu coração e reparo e rezo contigo. Meu doce amor, vejo que os soldados tendo perdido a pouca estima que tinham por ti e vendo-te condenado a morte, prendem-te, acrescentam mais cordas e cadeias e apertam-te tanto ao ponto de quase a tua divina pessoa, não se poder mexer e empurrando-te e arrastando-te colocam-te fora do palácio de Caifás. Espera-te uma grande multidão de um, mas ninguém para te defender e tu, meu Senhor divino, saís para o meio dela, querendo com todos envolver todos e ao começares a andar, querendo encerrar todos os passos das criaturas nos teus, rezas e reparas por aqueles que dão os primeiros passos para operarem com fins perversos, uns para se vingarem, outros para roubarem, outros para matarem, etc. Oh, como todas essas culpas ferem o teu coração. E para impedir tanto mal, rezas, reparas e ofereces-te totalmente. Mas enquanto te sigo, vejo que tu, Jesus, meu Sol, no momento em que desces do palácio de Caifás, te encontras com a bela Maria, nossa doce Mãe. Os vossos olhares cruzam e ferem-se, e por um lado ficais aliviados quando vos vedes, por outro sentis novas dores. Tu, ao veres a bela Mãe, despassada, árida e coberto de luto, e a querida Mãe, ao ver-te, sol divino, ofuscado e coberto de tantos opróbios, chorando e coberto de sangue. Mas não poderes gozar durante muito tempo a troca de olhares, e com o sofrimento de não poderes procurar nem sequer uma palavra. Os vossos corações dizem tudo, e fundindo um ao outro, parais de olhar-vos. Jesus, porque os soldados te empurram, e assim, pisado e arrastado, chegas a Pilatos. Meu Jesus, unindo-me à Mãe, despassada, sigo-te para me fundir em ti, juntamente com ela, e tu, olhando-me com amor, abençoa-me. Reflexões Práticas Jesus sai à luz do dia, é apresentado a quem faz, e com ânimo firme, confirma que Ele é o Filho de Deus. E nós, quando saímos, fazemos-nos orientar por Jesus? O nosso porte é de exemplo para os outros? E os nossos passos, como ímã, chamam as almas para o redor de Jesus? Toda a vida de Jesus é um chamamento contínuo às almas. Se nós nos conformarmos à sua vontade, isto é, se os nossos pés, quando caminham, chamam as almas, se as nossas palpitações, fazendo eco às palpitações divinas, se harmonizam juntas e pedem almas, e assim, para todo o resto, nós, à medida que operamos, formamos em nós a própria humanidade de Jesus. Deste modo, cada chamamento de almas, a mais que fazemos, é um selo a mais que recebemos do nosso Jesus. A nossa vida é sempre igual, ou então, mudamos-la segundo os encontros que nos acontecem? Meu Jesus, santidade que mantém igual, tu guia-me e faz com que também o meu porte externo manifeste toda a tua vida divina. Oração de agradecimento depois de cada hora. Meu Jesus, tu chamastes-me nesta hora da tua paixão, a fazer-te companhia, e eu vim. Parecia-me que te ouvia, angustiado e sofredor, a pedir a reparação e a sofrer, e com as vozes mais comovedoras e eloquentes, pedir a salvação das almas. Procurei seguir-te em tudo, e agora, tendo de me deixar, tendo de te deixar, para me dedicar às minhas ocupações habituais, sinto o dever de te dizer obrigada e bendigo-te. Ó Jesus, faz com que de todo e de todo o meu ser brote uma corrente contínua de gratidão e de bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos a corrente das tuas bênçãos. E graças, ó Jesus, aperta-me ao teu coração e com as tuas mãos santíssimas marca cada partícula do meu ser, com o teu bendigo-te, para que de mim brote um hino contínuo de louvor a ti. Amém. Fia-te. Jesus, eu confio em vós. Fia-te. 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 Nós estivemos reunidos e continuaremos unidos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.